Música Chegando a FC Dicas com os jogos da segunda-feira, segundona recheada no Brasileirão, um dia depois das eleições municipais, no segundo turno em várias cidades do país. São três jogos nesta segunda-feira, dois deles válidos pela 23ª rodada e um deles adiado. Nós vamos falar de todos, aliás, ele vai falar. O nosso mito, Lucas Tadioto, que já está cheião aí na tua tela. Tudo bem, meu caro? Salve, Gasparini, tudo jóia? Estamos aí mais uma vez trazendo as análises para os jogos dessa segundona brasileira aí. Segundona, segunda-feira, né? Não série B, não confunda segundas aqui. Vamos falar de alguns jogos interessantes aí. Queria convidar todo mundo aí que participe do nosso bolão. A gente deixa sempre aí um bolão a cada rodada do Campeonato Brasileiro. A gente vai trocando os parceiros aí toda vez que a gente traz um bolão aqui para vocês. Estamos aí com o apoio da Instabat. Eu sei que eu estou atravessando aqui, essa fala é sua, mas para a gente dar uma variada, queria convidar todo mundo a conhecer a Instabat, que é um site bem interessante, com odds bem bacanas para a gente poder trabalhar. Inclusive, às vezes, eu trago uma cotação aqui de algum jogo e na Instabat tem uma cotação melhor do que eu falei aqui. Então, vale a pena dar uma conferida. E é claro, se você consegue acertar os palpites no bolão, você ganha uma graninha para começar a sua banca e para testar a casa, que é bem interessante também. É isso, eu vou colocar a Instabat grandona aqui na tua tela. De fato, muitas vezes as odds são bem competitivas, são bem bacanas lá. E é um site bonito também, né? Convenhamos, fica bem legal aí na tela. Atlético Goianiense e Inter de Porto Alegre. Eu estou falando bobagem aqui, porque eu estou vendo a tabela de sábado. Esse jogo já foi, né? Esse jogo a gente está lá no vídeo anterior. Então, esquece o Atlético Goianiense e Inter. Vamos para Vasco e Ceará. Vasco da Gama e Ceará é o nosso primeiro jogo às 18 horas em São Januário. Esse jogo aqui é um jogo interessante para mim, um jogo que vai ter bastante volume, bastante chances de gols. A gente tem aqui o Vasco com o Hermann Cano aí, que a sua principal esperança de gols está voltando a marcar. Parece que está recuperando a sua boa fase aí. Na verdade, eu enxergo aqui o time do Sapinto tendo uma melhora expressiva já aqui. Ele já está conseguindo colocar o seu modelo. Embora tenha um elenco bem limitado, o Vasco não é aquele time que a gente olha para o banco de reservas e enxerga soluções, né? Mas o treinador português vem fazendo um trabalho interessante. Eu acho que o Vasco está melhorando o seu modelo de jogo. Agora, buscar os resultados dentro de campo já é outro papo. Vai enfrentar o Ceará, que também é uma equipe que vem fazendo um campeonato brasileiro interessante, mas que nas últimas rodadas aí enfrentou times da parte de cima da tabela e não conseguiu fazer muitos pontos, né? Além de pegar o Palmeiras em competição de mata-mata, o Ceará também teve aí pela frente o Grêmio, o Atlético Mineiro e o São Paulo. Três equipes bem difíceis de jogar contra. Conseguiu apenas dois pontos desses nove disputados e agora precisa correr atrás, precisa pontuar. E o Vasco pode pagar o pato nesse sentido, né? Agora, devido a tudo isso que a gente colocou, ao Vasco que tem melhorado e a necessidade do Ceará de fazer pontos, eu acredito que é um jogo onde a gente tenha boas oportunidades de gols. A minha entrada para essa partida é ambas as equipes marcam pagando o odd de 2-0-2. Aqui qualquer coisa entre 2 e 2-0-5 está dentro do preço que eu imagino para a gente trabalhar, o ambas marcam em Vasco e Ceará. Também no Rio de Janeiro, às 8 horas da noite, o Fluminense no Maracanã recebe o Red Bull Bragantino na segunda-feira. Olha, esse aqui é um jogo de difícil análise, é um jogo que eu normalmente trabalharia esse jogo em live. Penso que vai ser um jogo com bastante volume também das duas equipes. A gente tem aí duas equipes com características diferentes, embora algumas coisas no modelo de jogo até se pareçam, mas a gente tem jogadores bem diferentes. No caso do Fluminense, tem jogadores um pouco mais experientes, com uma saída de bola um pouco mais cadenciada, mas com muita qualidade na chegada ao ataque. Já o Bragantino, não. O Bragantino é um time mais veloz, com jogadores mais jovens, que cria muitas oportunidades de gols, mas que a finalização não é assim tão esmerada. Então é um fundamento que o Bragantino precisaria melhorar para estar numa situação melhor da tabela. Se conseguisse converter as inúmeras chances de gols que cria, o Bragantino provavelmente estaria mais acima na tabela. Agora, é um jogo bem bacana da gente acompanhar, pela questão que as duas equipes às vezes preferem dar a bola para o adversário e esperar para poder sair no contra-ataque, ou enfim, jogar de maneira mais reativa. Então, como são equipes que têm essa mesma proposta dentro do jogo, pelo menos uma delas vai ter que propor mais, vai ter que atacar mais para obter vantagem, pelo menos na questão de controle, da bola de controle do jogo. Eu acho que o Fluminense vai adotar essa postura. Eu acho que o Odair Helman é um treinador que tem essa visão quando ele vê que o time adversário oferece essa possibilidade. Ele tenta tomar o jogo para si, mas eu acho que vai ser um jogo bem movimentado, um jogo para over. Eu escolhi entrar mais uma vez aqui no mercado de ambas marcas, então está pagando R$ 1,90 para esse jogo. Acho também uma boa cotação para o ambas marcas em Fluminense e Red Bull Bragantino. Bom, e o outro jogo da segunda é às 18 horas na Arena do Grêmio, o Grêmio recebendo o Goiás. Esse jogo não é válido pela 23ª rodada, é um desses ajustes na tabela que a gente vai tendo rodada, rodada no Brasileiro. Não é da 23ª, mas nem por isso não deixa de ter pique, de ter análise aqui, tá, Dio? É, esses jogos aí que a gente tem atrasados no calendário, esses jogos podem fazer a diferença nessa corrida pelo título do campeonato, porque a liderança que está sendo disputada hoje ponto a ponto pelas equipes que estão lá em cima, conta com algumas delas com jogos atrasados. Então, até que a gente consiga equilibrar aí, todos com o mesmo número de partidas jogadas, para ter ideia realmente de quem é candidato ao título, a gente tem esses jogos aí que podem ser decisivos, como é o caso desse jogo aqui para o Grêmio. Se o Grêmio ganha do Goiás, diminui esse jogo a menos e acaba encostando na parte de cima da tabela. E a gente tem aí um Grêmio que vem muito bem no Campeonato Brasileiro, embora tenha feito uma partida tecnicamente bem fraca contra o Corinthians, onde esteve aí com dois jogadores de superioridade por boa parte do segundo tempo, né? Não conseguiu fazer um gol, não teve a profundidade necessária para conseguir criar chances e fazer um gol no Corinthians nesse jogo, mas o Grêmio vem aí numa sequência muito boa, vencendo jogos um atrás do outro, e mostrando sim que esse elenco do Grêmio tem possibilidades de disputar alguma coisa importante também no Campeonato Brasileiro, e não só nas Copas, como muita gente falava, né? Agora, a gente vê a equipe do Goiás ensaiando uma reação também. Venceu o Palmeiras, conseguiu um empate com o Fortaleza num jogo bem difícil, que poderia ter perdido, acabou conseguindo empatar. Então, assim, pode ser que o Goiás dê uma respirada. É lógico que é bem difícil, porque a situação que o Goiás se colocou na tabela é bem complicada. Mas, assim, é obrigação do Grêmio vencer esse jogo, né? Agora, eu não sei se o Grêmio vence esse jogo de goleada, ou se o Grêmio vence esse jogo de maneira difícil, tomando o gol do Goiás. Então, como as odds do Grêmio para vencer a partida estão aí abaixo de 1,50, eu prefiro trabalhar o mercado de gols, onde a gente tenha uma certa segurança, e, eventualmente, caso o Goiás marque um gol no Grêmio, mesmo assim, a gente não tem a aposta perdida. Então, over 2,5, pagando 2,05. Aqui, é uma... 2,03 a 2,05 é uma boa entrada para a gente fazer nesse over 2,5 aqui em Grêmio e Goiás, Gasparinho. Só para dar a informação certinha, esse jogo é válido pela sexta rodada. Olha que confusão, né? Nós já estamos na 23ª, mas esse jogo é válido pela sexta rodada, e Grêmio e Flamengo, que jogariam por essa 23ª rodada, foi adiado. Vai ser um dia... Antes da 38ª, acontece. Tadioto, é isso, meu caro. A gente volta na semana que vem com o Libertadores, Champions League Brasileiro, com muita coisa rolando ainda. Bom trabalho para você. Valeu, meu querido. Boas bets para todo mundo aí. Um abraço, até a próxima. E gestão de banca sempre, hein, galera? A gente se encontra. E, por fim, vai lá. E, por fim, vai lá. E, vírus, vai lá. E aí E aí E aí Obrigado.